Oi, meus amores! Sejam muito bem-vindos à nossa atividade do dia 22 do mês de outubro de 2020. Hoje é quinta-feira e hoje nós vamos fazer atividade com o nosso livro didático. Nós vamos abrir lá na página 77, que é o número 7 e o número 7. Vão abrindo para a tia Jéssica, vão colocando a data de hoje também, lá em cima do nosso livro, 22, do 10 de 2020. A tia Jéssica vai lendo o que a nossa atividade está pedindo hoje, vamos lá. Existe um tipo de brincadeira para o qual precisamos de ritmo e concentração. Então, olha lá, está falando aqui numa imagem, observem para a tia Jéssica. Vão olhando aí no livro de vocês, tem duas meninas brincando aqui, elas estão tendo um ritmo, que é que precisa ter música na brincadeira e também tem que ter concentração. E aqui na imagem parece que elas estão brincando com as mãos. Olha só que brincadeira será essa. A tia Jéssica separou três vídeos de três brincadeiras, né, que tem o ritmo, a música, a concentração e também as mãozinhas. E também existem essas outras brincadeiras em outros países. O primeiro vídeo que a tia Jéssica vai mostrar para vocês é em espanhol. Então, prestem atenção, olhem lá. Aê, muito bem, vocês viram aí o que elas estão falando? No vídeo, usando as mãozinhas, essa brincadeira é parecida com aquela do soco-soco. Quem já brincou aquela soco, soco, bate, bate, soco, soco, vira, vira, soco, bate, soco, vira, soco, bate, vira. Aí depois tem que continuar bem mais rápido. É quase parecida essa daí com a delas, não é? Muito bem. A tia Jéssica vai mostrar aqui mais dois vídeos, ó. Eu acho que esse daqui vocês conhecem. Se eu me lembro, a gente até brincou na sala de aula no começo do ano. Olha lá a brincadeira. Babalu. Babalu, Babalu de caramelo, caramelo, Babalu. Eu danço discoteca, discoteca pra chuchu. Todos unidos balançam os vestidos. Pra frente, pra trás, balança um pouco mais. De um lado pro outro, balança mais um pouco. Oh, yes! Babalu, Babalu de caramelo, caramelo, Babalu. Eu danço discoteca, discoteca pra chuchu. Todos unidos balançam os vestidos. Pra frente, pra trás, balança um pouco mais. De um lado pro outro, balança mais um pouco. Oh, yes! Ah, muito legal essa do Babalu. Olha a outra que a tia Jéssica preparou pra vocês, ó. Tintim Castelo. Tintim Castelo, mal assombrado. Cheio de rato, cheio de rato, pra todo lado. Coitada dela, da princesinha. Tomou veneno, morreu durinha. Tintim Castelo, mal assombrado. Cheio de rato, pra todo lado. Coitada dela, da princesinha. Tomou veneno, morreu durinha. Olha só as três brincadeiras. O que que tá precisando ali? Tem o ritmo, que é a música que a tia Jéssica falou. Eles estão cantando ali a música. Concentração. Porque olha ali, como que eles estão concentrados ao bater na mãozinha uma da outra. E também estão usando as mãos para essas brincadeiras. Muito legal, não é mesmo? A nossa atividade está falando assim. Você conhece alguma brincadeira de bater palmas? Escolha uma dessas brincadeiras e escreva o nome dela no espaço a seguir. Então, vocês vão falar aí pra tia Jéssica, pra mamãe, pro papai, se vocês conhecem uma outra brincadeira. Se vocês não conhecem, não tem problema. Vocês podem escolher aqui uma dessas três brincadeiras para escrever. Ou até do soco-soco que a tia Jéssica mostrou aqui pra vocês. É aqui nessa atividade uma escrita cópia. Vocês vão falar pra mamãe e pro papai qual é a brincadeira que vocês gostariam de escrever. A mamãe vai escrever em um suporte. Vocês vão escrever aqui dentro desse espaço. Combinado com lápis grafite. Escrita cópia. Certo? Aqui embaixo está falando depois de brincar com seus colegas. Que a tia Jéssica vai pedir, por gentileza. Pra vocês depois ensinar a mamãe e o papai. Convidar aí eles para brincar com vocês de alguma brincadeira que tenha. O ritmo, concentração e tem que usar as mãozinhas. Certo? Então, depois que vocês brincarem com o papai e com a mamãe. Nós vamos precisar carimbar suas mãos na folha. Disponível no seu material complementar. Mas espera só um pouquinho que depois, lá no final do vídeo. A tia Jéssica vai explicar pra vocês como nós vamos fazer essa atividade. É uma tarefa. Combinado? Vamos seguindo aqui o vídeo com a tia Jéssica. Nós vamos agora lá pra página 79. Número 7 e o número 9. Vamos abrindo aí pra tia Jéssica, por gentileza. Coloquem a data de hoje. 22 do 10 de 2020. Aqui está falando assim. Além das brincadeiras, existem danças que são típicas de outros países no mundo. Então, ali a tia Jéssica estava mostrando pra vocês as brincadeiras dos outros países. Lembra que a tia Jéssica também passou uns outros vídeos. E também existem danças típicas dos outros países. Aqui, olha só. Essas duas crianças dançando. Que dança será essa daqui, hein? A tia Jéssica preparou aqui pra vocês duas danças pra mostrar pra vocês. Que nós vamos observar o que está acontecendo aí nessas danças, certo? Vamos lá. A primeira dança que a tia Jéssica preparou aqui, ó, é do Japão. E a tia Jéssica gostaria que vocês observassem aí no vídeo, enquanto vai rodando, como que é essa dança, se ela, esse ritmo, né? Se é rápido, devagar. Olha só quem está dançando, os homens e as mulheres. Será que a roupa deles são iguais? Vamos observando tudo que depois a tia Jéssica vai conversando com vocês, certo? Vamos lá. Tia Jéssica Muito bem. Tia Jéssica só vai passar um pedacinho pra vocês irem aí identificando, olhando, descobrindo aí essa dança do Japão. Agora eu vou mostrar uma outra dança típica pra vocês. Vamos lá. Agora a tia Jéssica vai mostrar uma dança italiana. Então, vão comparando aí as duas danças do Japão e da Itália pra ver o que vocês notam aí de diferença, certo? Dá uma olhadinha agora as roupas, o ritmo, se está rápido, se está devagar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Muito bem. E aí, o que vocês acharam dessas duas danças? Vocês viram, então, aí as duas danças do Japão e da Itália que são ritmos diferentes, não é mesmo? Cada país tem a sua dança, o seu ritmo, certo? Que a nossa atividade está falando assim. Vamos conhecer algumas dessas danças que a tia Jéssica acabou de mostrar pra vocês. Escolha uma para desenhar no quadro a seguir. Então, agora a tia Jéssica vai pedir por gentileza, peguem o lápis grafite que vocês vão escolher uma das duas danças para desenhar aqui dentro desse espaço. Então, vocês podem desenhar aí ou a dança do Japão ou a dança lá da Itália, combinado? Vão desenhando pra tia Jéssica e também depois pra pintar com lápis de cor bem bonito e colorido, certo? Aqui embaixo, nós temos a comunidade em ação. Está falando assim. Que tal conversar com um dançarino e aprender mais sobre essa profissão, sobre a dança, os ritmos? Olha quem gravou um vídeo pra gente. A tia Camila, ela vai explicar aqui sobre a profissão dela. Ela é dançarina. Vamos lá. Olá, crianças. Tudo bem com vocês? Sou a tia Camila, professora de Educação Física e também professora de Balé. E estou aqui para explicar pra vocês um pouquinho sobre a profissão dança, profissão balé. Tá bom? Bom, gostaria de explicar pra vocês que o balé é dançado por meninos e por meninas. Antigamente, o balé surgiu na corte para dançar para os reis. E quem dançavam eram somente os homens. As bailarinas puderam começar a se apresentar depois de um tempo. Hoje, temos mais meninas dançando do que meninos. Mas temos os dois que podem ter esta profissão, viu? Bom, queria apresentar pra vocês algumas coisas que as bailarinas usam. Essa daqui, ó, é uma sapatilha de meia ponta. Ela é molinha. A bailarina e o bailarino usam essa sapatilha no pé para poder dançar. Ela tem um espacinho, um paninho e outro espacinho. Para que o pezinho fique livre, para ela poder subir na meia ponta. A outra sapatilha que a bailarina usa é essa daqui, ó. É uma sapatilha de ponta. É com essa sapatilha que a bailarina consegue subir na pontinha do pé. Aqui no meio, ó, ela tem gesso. E a bailarina usa uma ponteira, que é um negocinho assim de silicone, ó. Que coloca no pezinho e depois coloca o pezinho aqui dentro. Esse daqui fica lá dentro do pezinho, para não machucar os dedinhos da bailarina. Porque é muito difícil dançar na ponta, sabia? A bailarina usa uma roupa que se chama titi. Ou também conhecida como tutu. Eu tenho um aqui pra mostrar pra vocês. Esse daqui, ó, é o titi. É uma saia. Ela coloca assim, ó, a saia, ó. Entra aqui dentro. É uma saia de bailarina. Temos o titi, ou tutu, romântico, que é até o joelho. E temos o prato, que é esse daqui, que fica parecendo um prato. Por que elas usam essa roupa, Tia Camila? Pra poder enxergar as perninhas delas e os pezinhos melhor. Os meninos usam malha, sempre combinando a sapatilha com a calça. Vamos agora assistir um pequeno vídeo, pra vocês conhecerem um pouquinho mais sobre essa profissão. Olá, crianças, tudo bem? Hoje nós vamos aprender um pouco sobre bailarinas e bailarines. Sim, apesar de às vezes estarmos acostumados a ver mais meninas do que meninos nas nossas turmas de balé, os meninos também dançam e têm participação importante nas apresentações de balé. Aliás, você sabia que quando o balé foi inventado, muitos anos atrás, os papéis mais importantes eram dos bailarinos? Foi só depois, muitos anos depois, quando surgiu o que chamamos de balé romântico, que as bailarinas ganharam destaque. Mas, ainda assim, os bailarinos continuavam dançando. Tem papel pra todo mundo. Reis e rainhas, príncipes e princesas, fadas e elfos, guerreiros e guerreiras. Nas aulas, os meninos e as meninas precisam aprender um pouco de tudo. Mas tem algumas diferenças. Normalmente, só as bailarinas usam sapatilha de ponta. Há também roupas específicas para os bailarinos e as bailarinas. Geralmente, quando os meninos têm a musculatura mais desenvolvida e forte, fazem muitos saltos bem altos. E também são responsáveis por levantar a bailarina lá no ar. Legal, né? Agora que você já aprendeu. Agora, a tia Camila vai deixar pra vocês o filme de uma dança que eu dancei. No espetáculo da Academia do ano passado, fizemos o tema Brasil. E dançamos uma dança típica do Brasil, que é o samba, só que em formato de jazz. Vou filmar pra vocês assistirem. Espero que vocês gostem. Tchau. 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 E ele se sustenta, paga suas continhas, tudo com o dinheiro que ele ganha dançando. É uma profissão muito bonita, mas é uma profissão muito difícil, que requer, ó, muito esforço. Ele treina todos os dias, com oito horas por dia, dançando, ensaiando, fazendo tudo para que a dança seja perfeita. É uma profissão muito legal. Espero que vocês tenham gostado de aprender sobre essa profissão que a Tia Camila ama tanto. Um beijo. Fiquem com Deus. Que legal! Muito obrigada, Tia Camila. Tia Jéssica ama de paixão essas danças. Vocês gostaram de assistir a Tia Camila dançando samba? Muito legal, não é mesmo? Muito bem! Então, aqui é a Comunidade em Ação. Nós agradecemos a Tia Camila por gravar esse vídeo. E agora nós vamos lá para a página 49, meus amores. A Tia Jéssica vai pedir agora para a gente voltar. Vamos voltando aí, que ficou uma atividade para trás. Vamos abrindo para a Tia Jéssica na página 49, que nós vamos realizar essa atividade hoje, certo? Faltava a Tia Jéssica enviar o material para realizá-la. Combinado? Então, vão abrindo aí, que eu vou mostrar para vocês o que será que nós vamos fazer nessa página. Página 49, podem colocar a data de hoje mesmo, ó, do dia 22. E aqui está falando assim, no mundo da arte. Estamos aprendendo que o nosso corpo humano é fantástico, não é mesmo? Observe essa obra de arte. Vocês se lembram que lá na unidade 3, nós vimos um pouco sobre o nosso corpo humano, vocês se lembram? Também, vocês se lembram também que a Tia Jéssica leu uma historinha para vocês sobre os micróbios. Quem se lembra aí da historinha dos micróbios, que precisava lá usar o microscópio para conseguir enxergar os micro-organismos? Quem se lembra dessa história? Muito bem, foi nessa unidade que nós conversamos. Aqui a Tia Jéssica vai pedir para vocês observarem essa obra. Olhem lá, parece que é um homem, um menino, se equilibrando numa escada. Olha lá, ele está se equilibrando apenas com uma mão. E será que essa escada está lá perto do céu? Está muito alta, não é mesmo? Olha só aqui, parece que tem alguns passarinhos, uma bexiga voando, não é mesmo? Ok, dessa obra é do Ricardo Ferrari e se chama O Equilibrista. Ricardo Ferrari é um artista plástico nascido em Belo Horizonte. Ele pintou o primeiro quadro quando tinha apenas nove anos de idade. Então vamos lá, a Tia Jéssica vai recapitular aqui com vocês sobre os micro-organismos que nós vimos lá. Lembra que a gente viu também sobre os alimentos, que nós não podemos pegar as nossas comidas, levar a mãozinha na boca quando está suja, que nós precisamos lavar muito bem. Porque o que acontece? O que vive aqui nas nossas mãozinhas? Os micróbios. E agora, a Tia Jéssica gostaria de mostrar para vocês um outro artista que faz micro-organismos em forma de vidro. Olha só que coisa mais linda! Ele vai lá no microscópio, ele enxerga os micróbios e ele transforma esses micro-organismos em vidro grandes, onde nós conseguimos enxergar, porque os micróbios nós só enxergamos atrás do microscópio. A gente só consegue enxergar quando nós vimos, lembra da historinha que falava? Sim? Então esse artista, ele transforma os micro-organismos em vidro. Olha só que coisa mais linda essas obras! Tia Jéssica vai mostrando uma aqui para vocês, ó. Tem esses daqui. Olha o próximo. Olha esse, parece que são várias cobrinhas! Olha que coisa mais linda! Tem esse também, parece que são umas cobrinhas. Uma em formato de bola. Olha só que lindo! Outro que parece um ovo de Páscoa esse. Olha só esse que ele fez. Muito legal! Também um outro. Vamos observando cada detalhe desses micro-organismos. Tem outro. Olha só, esse aí parece ser bem espetadinho. Parece que vai, ó, furar. Mais um. Olha só cada detalhe. Outro. E é esse aqui o artista. Ele se chama Luke. Olha o tamanho desse micro-organismo que ele fez em formato de vidro. Muito, muito legal! Então aqui para essa atividade, a nossa proposta de hoje, olha o que a Tia Jéssica vai pedir para vocês. Lembra que a Tia Jéssica enviou a Folha Mágica? Quem se lembra aí que nós fizemos a atividade do Dia das Crianças na Folha Mágica, na Folha Preta? E a Tia Jéssica também enviou o palitinho para desenhar nele. Então a Tia Jéssica enviou duas folhas. Uma nós já usamos para desenhar lá a brincadeira do Dia das Crianças. E hoje a Tia Jéssica vai pedir para vocês pegarem novamente mais uma folha que nós vamos criar o nosso próprio micro-organismo. Olha aqui o que a Tia Jéssica desenhou na Folha Mágica. O meu micro-organismo. Olha só! Todo mundo está conseguindo enxergar? Olha que lindo que ficou! Vocês estão vendo que a nossa folha é grande? Olha só! É grande! Então não precisa desenhar o micro-organismo pequenininho. Pode ser bem grande do tamanho da folha. Olha só! A Tia Jéssica depois vai enviar uma foto lá no grupo para vocês poderem olhar se quiser fazer igual. Mas a Tia Jéssica gostaria que vocês usassem aí a imaginação e fizesse um micro-organismo bem legal e diferente. Combinado? Usando o palitinho, não se esqueçam! Muito bem! Agora nós vamos para a nossa tarefa. A Tia Jéssica tinha falado lá de carimbar as mãozinhas, lembra? Agora eu vou explicar o que nós vamos fazer aí nessa atividade. Lembra que a Tia Jéssica enviou um potinho de tinta? Vocês vão pegar aí uma tinta, a cor que vocês tiverem. Vão passar na mãozinha com um pincel. Pode ser com uma buchinha de cozinha. Nas duas mãozinhas. Vão pedindo ajuda aí da mamãe e do papai. E vocês vão carimbar as duas mãozinhas na folha. Pode ser com a tarefa deitada, não precisa ser em pé, para caber as duas mãozinhas aí nessa folha. Combinado, meus amores? Que essa atividade é relembrando lá a atividade que nós fizemos do ritmo, concentração e das mãozinhas, das brincadeiras. Brincadeiras de bater palmas. Combinado, meus amores? Muito bem, nós chegamos ao fim de mais um dia de atividades. E eu espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau.